O capítulo 269 de Jujutsu deixou afando assim ó, que nem um nó cara, deu um nó no cérebro de todo mundo E hoje eu vim trazer algumas explicações a respeito desse capítulo, beleza? Então vem comigo Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Hoje trazendo pra vocês a explicação de como que a Rika conseguiu manter o corpo do Yuta vivo Pra que ele retornasse pra esse corpo, beleza? Então já larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder os vídeos do canal Que tá tendo muita novidade, tá? Nós estamos falando de vários animes e mangás, tá aparecendo na tela aí todos os animes que nós falamos Então vale a pena se inscrever pra não perder as novidades, certinho? E agora sem mais enrolação, bora saber como que a Rika conseguiu manter o corpo do Yuta vivo Galera, em dado momento no capítulo 269, o Itadori pergunta, questiona o Yutokotsu Como que ele conseguiu voltar para o seu corpo original A pergunta foi feita porque o Yuta, após ali passar o seu cérebro pro corpo do Satoru Gojo Acabou percebendo que a Rika não se ligou ao corpo do Gojo que estava com o cérebro do Yuta E então, por conta disso, ele foi sim pro campo de batalha Usando ali a técnica do Kenjaku pra poder ali manter o seu controle do corpo do Gojo Mas ao expandir o domínio e ter esse domínio quebrado com aquele vazio roxo Ele acabou perdendo a técnica inata do Kenjaku Exauriu aquela técnica e ele caiu de cara no chão Não tendo mais controle da técnica, tá? É por isso que o Itadori fez a pergunta Como que ele conseguiu usar a técnica do Kenjaku de novo Se ele estava desligado da Rika quando estava no corpo do Gojo Mas o Yuta Kotsu responde que ele pensava assim também Como ele viu que a Rika não o seguiu pro campo de batalha no corpo do Gojo Ele pensou que não tinha mais a Rika E por conta da Rika guardar as técnicas do Yuta como se fosse um pendrive Ele não conseguiria ter acesso mais à técnica do Kenjaku E seria fadado a morrer no corpo do Gojo Ou ficar vivo no corpo do Gojo vegetando, né? Sem poder se mexer, só com a sua consciência ligada, beleza? Mas não foi isso que aconteceu, galera Ele percebeu que a Rika ficou agarrada ao seu corpo original Mesmo esse corpo não tendo mais cérebro E usou a energia reversa para poder manter o corpo do Yuta funcionando Ou seja, a sangue circulando, o coração batendo Ela manteve o corpo ali como se fosse numa animação suspensa Que é feita às vezes por máquinas no nosso mundo, né? Para que assim, então, quando o Yuta Gojo fosse trazido de volta ali para a base dos xamãs Era só tirar o cérebro do corpo do Gojo e colocar na cabeça do Yuta de novo E ele conseguiria ter acesso à técnica da Rika Porque ela estava ligada ao seu corpo ainda E assim, então, ele teve sucesso ali em voltar ao seu corpo original Porque sim, galera, a Rika é ligada não ao corpo do Yuta, mas sim à alma dele Mas como para ela o Yuta é muito precioso Ela manteve o corpo dele original Já meio que premeditando que ele voltaria Tentaria voltar para esse corpo novamente Então ele conseguiu ter acesso à técnica através da Rika E pôde usar de novo a técnica do Kenjako Para fazer essa destroca, digamos assim De cérebros entre ele e o corpo sem vida de Satoru Gojo, tá? E o problema da fandom aqui O que está dando nó na cabeça da fandom É que a galera está questionando nos comentários dos vídeos Que a Rika é uma maldição Que ela não pode usar a energia reversa Porque a energia reversa não pode ser gerada por maldições E sim, você está completamente certo Energia reversa não pode ser gerada por maldições Que são massas de energia amaldiçoada negativa, beleza? Inclusive, é explicado para a gente Mostrado para a gente lá pelo Baratão na Batalha em Sendai Que a energia positiva é totalmente nociva A espíritos amaldiçoados Mas tem um problema nessa afirmação Apesar de você estar certo nisso Você tem que entender que a Rika não é uma maldição, galera, tá? A Rika maldição Era aquela Rika original lá Que a gente viu em Jujutsu Kaisen Zero Ela era uma maldição vingativa Criada através do sentimento de Não perca Do Yuta Okotsu, beleza? Ele não aceitou a morte da Orimoto E acabou esse sentimento Transformando ela numa maldição vingativa Mas é explicado para a gente Que após a Rika ter sido libertada A alma da Rika Ter sido libertada Dessa maldição que Okotsu impôs a ela Ela acabou deixando a casca dela Para o Yuta Okotsu usar como um pendrive Como um armazém Como um armazenamento De técnicas amaldiçoadas copiadas, tá? E a partir dali Essa casca da Rika Já não era mais uma maldição Ela se tornou um Shikigami E assim como o cervo circular Que é uma das sombras da técnica Domegumi Pode usar energia amaldiçoada reversa A Rika também Essa nova Rika Shikigami Também pode usar Porque assim como o cervo circular Da técnica das 10 sombras Ela também é um Shikigami E não uma maldição Beleza galera? Um vídeo bem curto Só para explicar isso para vocês E eu vou fazer mais vídeos curtinhos Assim essa semana Para explicar todos os pontos Que vocês ficaram em dúvidas No capítulo 269 E se fazem sentido No caso desse Faz total sentido Foi bem plausível A forma que o Okotsu usou Para voltar para o seu corpo original Beleza? Então se você chegou até aqui Não sai do vídeo Sem deixar um like Sem se inscrever E ativar o sininho das notificações E aproveita Para você conhecer as novidades Do canal Tô Nerd Acessando o canal também Beleza galera? Vou deixar dois vídeos na tela final Estão muito brabos Vale a pena assistir E é isso Esse é o fim do vídeo Obrigado por permanecer até aqui E valeu! E o fim do vídeo 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 Amém.